A gente vai começar com uma matéria que eu acho uma delícia, a mais deliciosa de todas. Porque quando a gente na semana tem assim na agenda gravar com o da guia, hum, é sempre gostoso demais. Pode rodar! Hoje nós vamos gravar um pão. É uma receita bem simples, mas o único problema do pão é que demora um pouco crescendo. Mas a gente vai passar aqui, simplificar o máximo para vocês. Começa a gente misturando aqui a farinha. Eu já vou botar o açúcar e o sal. E vou dar uma misturada, que é para evitar do fermento ter contato com o sal ou o açúcar. E vai colocando os ingredientes. Manteiga, leite, creme de leite. O ovo eu vou só dar uma misturada de leve. Coloca aqui. E aqui é o fermento fresco. Agora aqui é misturar. Nesse ponto aqui, se você tiver braço, você continua fazendo à mão. Se não, com essa hélice aqui da batedeira, você leva à batedeira e deixa bater de 7 a 8 minutos. Depois de 7 a 8 minutos aqui na batedeira, a nossa massa fica assim, ó. Lisinha. Ah, eu esqueci de dizer. Como o nosso clima aqui é quente, o leite e o creme de leite estavam gelados. Mas se você for fazer em algum local que esteja muito frio, é preferível usar o leite morro. Vou polvilhar aqui a vasilha. E agora a nossa massa vai descansar, no caso que aqui é quente, uns 45 minutos, coberta com um pano úmido. Ou seja, até ela dobrar mais ou menos de volume. Depois de 45 minutos, ó, ela tá bem fofinha. Agora é hora da gente amassar pra tirar os gases. E aí pra poder a gente fazer o formato que quer do pão. Depois de uns 5 minutos amassando, aí você faz... Você modela do jeito que quiser. Você pode fazer pãezinhos, pode fazer uma trança. A forma tá pincelada com manteiga. Agora precisa descansar mais uns 45 minutos, ou então até ele dobrar de volume. Gente, o nosso pão, que passou 45 minutos crescendo, tá aqui. Agora no ponto de ir ao forno, que já está pré-aquecido. 180, 200. Aqui eu tenho uma gema com um pouco de creme de leite. Pode ser leite também. Pincelar. E agora a gente leva ao forno por uns 30 minutos, mais ou menos. Bem, pessoal, tá aqui nosso pão, tipo brioche. E você pode comer ele com manteiga, com a geleia, com mel, tomando um chá, um café com leite. Fica a seu critério. E quem sabe na próxima a gente não aprenda a fazer um sanduíche a partir deste pão. Até a próxima. E aí E aí E aí